Dois novos radares instalados em rodovias da região sob a responsabilidade do DER, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, começaram a funcionar nesta terça-feira. Aí, ó, os aparelhos estão no quilômetro 5 da MG270, entre Rio de Minas, Rios de Minas, né? Entre Rios de Minas e onde? Na região central, né? E na MG329, rodovia que liga em Caratinga, Bom Jesus do Galo. O que nos interessa é esse aí, né? Que liga em Caratinga, Bom Jesus do Galo aí, ó. Atenção aí, o trecho é muito utilizado, né? No deslocamento para Belo Horizonte e recebe grande volume de veículos diariamente. O controle eletrônico de velocidade tem como principal objetivo garantir a segurança dos usuários que transitam pelas rodovias. É, e se custe lá, ele fotografa mesmo, né? O nome dele é Pardal, né? E a multa chega, mas chega na alta.